O Lanço Geral preparou uma série de reportagens especiais. Na primeira, vamos conhecer um pouco do passado e do presente do município, que é referência para tantos outros no Brasil e também em Santa Catarina. Praia Central, 1940. Avenida Atlântica, década de 1970. História captada em segundos e que percorre anos. Preservar a memória é lembrar o que passou e criar experiência, registro de vida. E alguns prédios bastante importantes da arquitetura modernista, como Marambaia, a própria Igreja de Santo Inês no centro da cidade, e grandes obras, o Cinerama, os grandes cinemas da cidade, que começaram a se desenvolver lá pelos anos 60. Seguindo o padrão estrutural dos sítios históricos, né? Onde tinha a praça e ao redor dessa praça todos os poderes, né? O religioso, o comércio, se desenvolvendo a partir desse núcleo histórico. E como cuidar do que já existe? As leis de salvaguarda em Balneário Camboriú são muito recentes, né? É o desenvolvimento de uma política pública. Nós temos, né, desde 2015, o nosso Plano Municipal de Cultura, que dentro desse plano tem ações de salvaguarda, de preservação da memória histórica dessa cidade. Na linha do tempo de 58 anos do município, a arquitetura ajuda a contar a narrativa. Quem olha assim para o horizonte do século passado, pode pensar que Balneário Camboriú se desenvolveu a passos lentos. Pelo contrário, em pouco mais de cinco décadas, se transformou no que é hoje. E se você olhar lá do alto, vai ver que a história recente é conectada diretamente à comunidade. O bairro da Barra foi o ponto de partida também para o desenvolvimento da cidade. E a igreja de Santo Amaro, de cerca de 200 anos, estava aqui bem antes da emancipação política. Por isso que faz parte da história oral de Balneário Camboriú, que ajuda, e muito, a manter as raízes do povo. A Mariana é historiadora e o caminho que ela faz é para criar conhecimento entre gerações. A gente tem indícios de que tiveram as populações que a gente chama de homens do samba aqui, que são homo sapiens sapiens já, são como nós, mas são anteriores às populações indígenas. Depois dos homens sapiens sapiens, nós temos populações indígenas. Uma história oral aqui, muito forte no bairro da Barra, que fala que as primeiras populações chegaram aqui por volta de 1700, 1750. Mas os primeiros documentos oficiais que a gente tem sobre populações aqui é de 1822 e 1823, é de Portugal, para famílias ocuparem essa região aqui, assim, habitar, colonizar e desenvolver o local. Antes era conhecida como Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso. Agora, Capela Santo Amaro, tombada patrimônio histórico há mais de 25 anos. As características foram preservadas. Do lado de fora, no material utilizado, tem até molusco em meio à construção. Por dentro, cada detalhe chama a atenção. A igreja, hoje, ela tem uma função somente religiosa em alguns lugares. Em muitos, ela ainda tem uma função social muito forte. E a gente falando de 100, 200, 150 anos atrás, a função social era tão importante quanto a função religiosa. Por isso que Balneário Camboriú é considerada uma cidade que abraça a gente, que escolheu viver aqui, e o nativo, que segue a tradição de família. Eu fui influenciado pelo meu avô, meu pai, a minha família, né? Pescar era totalmente diferente, era outro tipo de material. As embarcações eram remo, não tinha motor. Pedro é pescador há mais de seis décadas. O rio Camboriú é o quintal da casa dele. A pesca na minha vida simboliza a minha família, eu, simboliza tudo. Não sei dizer, não sei o que é eu fora da beira do rio, fora do mar. E o que faz um bom pescador? Um bom pescador é uma pessoa que trabalha, que se dedica à família, à vida. O bom pescador acolhe a família, continua na lida do dia e na vida, que do outro lado da cidade também registra a experiência. Rua 2200, meia-quadra da Praia Central de Balneário Camboriú. Aqui se encontra o passado e o presente. Uma casa de 1952 saiu de cena e deu lugar a esta, construída em 2000. Tem história e contando. Bem-vindo à casa da dona Marlene. Muitos objetos dos avós ainda são guardados. Esta estrutura de madeira fazia parte da casa antiga. Mas quem se destaca é a moradora desse endereço. Passei a minha infância aqui, nos meses de férias. Quando tinha férias em dezembro, janeiro e fevereiro. Então todos os anos eu passei as férias aqui. Então eu sou do tempo que tinha roseta na praia. Nós ganhávamos de presente de Natal, sandálias de boache. Porque não dava para ir para a praia sem chinelos, né? E não tinha rua. Coisas assim na lembrança de cheiros. Quando eu abro este armário aqui, que é o guarda-louça, ele tem o cheiro da casa da minha avó. Por causa da madeira, não é o cheiro dela. A madeira me remete à infância. Memória criada em mente e em estrutura física, pelo menos para a família Kautmaier. E nós, minha irmã e eu, herdamos isso aqui do meu pai. E enquanto eu viver e ela viver, essa casa fica. E tem mais sobre a história de Balneário Camboriú, de pescador e da dona Marlene. O nosso portal de notícias é azuendemais.com.br. É só você acessar o QR Code que vai aparecer aqui na tela. Que legal, que privilégio, né? A Marlene aqui no Balanço Geral, trazendo aí um pouco da história de Balneário Camboriú. Tive o privilégio esses dias de comer uma pizza com a Marlene, você sabia? Hein, Leandro Lins? É, a gente foi numa pizzaria lá, no aniversário da Bruna, da Amor Pradal. A Marlene estava lá, a gente já bateu um papo e foi muito bacana. Amanhã tem a segunda reportagem especial pra você. E você...